E aí galera, daquele jeito, começando mais um vídeo muito especial pra mim Quero desde já agradecer, mano, aos meus inscritos, mano, sonho realizado Nunca achei que ia chegar a mil inscritos, mano, em poucos tempos, quatro meses E mano, quero agradecer a todo mundo que me acompanha de coração Mano, todo mundo sabe aí que eu respondo todo mundo que vem conversar comigo, tira as dúvidas Acho muito da hora, mano, fiz várias amizades por causa disso E mano, eu quero deixar um recado aí pra galera que, mano Você que tá com o sonho de ser youtuber, mano, todos os seus sonhos Ser profissionalmente, sonho de morar aqui, como muitas gentes vêm me falando Querer morar aqui, mano, ser profissional no skate Cara, eu tenho só uma dica, velho O esquema, moleque, é confiar em Deus mesmo Confia em Deus Põe ele em primeiro lugar na sua vida, velho, que vai dar tudo certo E, mano, eu vou fazer um vídeo especial De mil inscritos, não vai ser esse Mas eu vou fazer um vídeo especial Provavelmente eu posso semana que vem Da hora, vou ler uma ideia da hora, vamos ver se dá certo E é isso, e eu quero dar um aviso também sobre o Game of Salve Por enquanto não tá dando certo, porque, mano, a vida tá corrida aqui agora Tá embaçada Mas eu prometo que vou... Tô recebendo e-mail dos vídeos do pessoal mandando as tricks Cabulosa E vou divulgar todo mundo aí, mano Todo mundo que tiver canal no YouTube, blog Me manda mensagem que eu vou divulgar no meu canal Porque é assim, um ajudando o outro E é nóis, se tu luta, se tu conquista É tipo assim Fica com mais um vídeo, Vivendo na Gringa Ô, rapaziada, espera aí Antes de começar os vídeos É... Tô editando aqui, mano E eu sempre esqueço, velho Vou mandar um salve pra galera que pede pra mim mandar um salve Eu sempre esqueço, mano Sempre esqueço mesmo E... Eu acabo... Eu acabo editando E esqueço de mandar um salve Mas o salve aqui, ó Só pra galerinha pesada, hein Mano, eu não sei o nome dele Mas... No YouTube tá assim Away Santos Da Baixada Santista Evandro Oliveira De Campinas É nóis, moleque Vitor Manuel De Minas Gerais Ramon Yuri De Fortaleza É... Daniel Menezes De Oliveira Breno Politori Mano, moleque Gente boa demais Pedro Henrique Mano Esse Pedro Henrique Ele tem um site da hora, mano Eu vou postar aqui na... Na descrição do vídeo Ele tem um... Tipo um site da hora Que divulga vídeo de skate Mano Da hora mesmo Pra fortalecer o skate E é isso aí, galera Agora sim Fica com mais um vídeo E é nóis Vivendo na gringa Uh... Domingão de leve aqui É... Não fiz nada até agora Agora são 5 horas da tarde Tô indo lá pro Bola de Neve Tô lá pra igreja, né E... E hoje eu não fiz nada Mas só descansei Mesmo que eu tava cansadão Fiquei em casa lá Almocei E agora eu vou vir aqui pro Bola Vou encontrar uma amiga da minha irmã A Natália Vou ver se eu filmo com ela Se ela vai aparecer no vídeo Sei lá E... Ela é amiga da minha irmã Ela tá aqui passando Várias uns dias aqui E falou que quer conhecer o Bola de Neve também E a gente vai lá então E é isso Tamo aqui no McDonald's Eu e a Natália Aqui ó Amiga da minha irmã Vem fazer uma visita pra mim É minha amiga também agora Minha amiga A gente vai vir A gente tá aqui no McDonald's E ela disse que vai gravar eu pedindo Pra ver como que é Pediu um lanche O inglês aprende com o inglês dele Viu o lanche pra mim? Calma 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 Ele vim calma 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 Pede o meu também Qual que é o seu? Acho que eu vou querer aquele número 6 ali Número 6? Bacon Clubhouse Bacon Clubhouse Eu gostaria de fazer o número 1 e o número 6 Número 1? Sim, e o número 6 Cambo? Cambo 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 Large Large? Você é large? É ok Número 6, né? Sim Você quer risco de chiquinho? Gochiquinho ou peixe? Isso é de frango ou carne? Carne Fife Fife? Frango também? Fife Tudo large É large aí no negócio É só? Fife Fife Agora eu vou pagar, né? Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui, para aqui Quanto você é 14, né? Passe aqui Não, é sério, pega aqui o dinheiro aqui, ó Paguei no bagulho, hein? Passe aqui Ó, tá pagando Tá o cara do dinheiro agora Deu nada Passe perto da minha mãe Passe perto da minha mãe Passe perto da minha mãe, velho Passe perto da minha mãe, velho Que bacana Peguei 19 dólares os dois Os dois Detalhe Bem basicão, mas dá para combinar com a roupa O que você acha? Mostra o tênis Tênis Tênis, o tênis combinando com a roupa Eita Thank you very much Thank you very much Já, mas eu gosto um pouco Mas o povo fala Parece um pouco Com gostos... Não Para mim, parece tipo Coca com... Cherry Cherry Com cereja Já era É isso? Olha, around 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 here Olha Menina gringa Só doideira que me aparece aqui Quero mandar um beijo para a Bárbara Minha irmã Beijo, Bárbara Estou aqui com seu irmãozinho Você está com saudade? Fala, Bárbara Ela pode me abraçar Você nem pode Foi tão bonitinha É isso De onde que a gente está vindo? Da church? Na... A gente estava na bola de neve Bola de neve Bola de neve Snowball church Snowball church Então assim Dá um grau Dá um look no nosso lanchinho Ketchup, por favor Sauce Ketchup Sauce Sauce Uh, muito bom Barbecue Yeah Nossa, aqui o barbecue não é pago a parte? Não Que delícia, gente Olha, barbecue Sweet and sour Muito bom Pega aí E é isso Bon appetit Bon appetit Bon appetit Bon appetit Que? Voltei aqui Búfalo Búfalo sauce Búfalo sauce Búfalo sauce Que que é isso? Spice Apimentado Apimentado Olha o tamanho do copo da criança Quantos ml? 700? Refio 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 A gente pode usar a vontade Bora lá E o povo não quer falar que eu sou magro? Que eu tô magro? Tô gordo pra caramba Tô magro? Credo, meu Hum Não tô magrelão Mas é nada Viu? Não tô magrelão É isso Já volto E aí, Califórnia Tá de brincadeira com a minha cara, né, meu? Tá de brinquedo to me, né, meu? Todo, mano Todo dia faz mó calorzão Mó sol aqui, velho Só porque essa é a semana Essa é a semana que não tem aula pra mim, mano Ó, chovendo, velho Chovendo, que que cê acha? Tá de brinquedo, mano Acabei de chegar do trampo, moleque Que eu tô moído, mano Cansadão, todo sujo, velho Cansado pra caramba Chegar em casa dá uma descansada Vamos ver o que eu faço aí E é isso É, galera Cheguei do trampo, mano Cansadão Mano, tava embaçado, velho Quando eu estudo É pior que... Não, é melhor que quando eu não estudo Agora que eu tô em casa de boa Tô cansando mais do que... Quando eu vou direto pra escola E aí... Mano, tô com mó fome, velho Vou ali no mercado Ver se eu compro alguma coisa pra comer E aí, é isso Mano, pra quem não sabe Vai ter o Street League aqui em Los Angeles, mano Eu tô tentando comprar o ingresso Não consigo porque acho que esgotou, mano Pô, meu sonho, velho O único sonho de fazer isso aqui Mano, a única oportunidade Se pá, não vai dar pra mim ir Aí, mano, mó fita E aí eu vou lá no mercado agora, então E... Mostro pra vocês lá alguma coisa Se eu ver alguma coisa interessante Mostro pra vocês Porque o mercado é tudo igual Só os preços que algumas coisas são mais baratos E algumas coisas mais caras Mas, mano Se vocês tem dúvida de alguma coisa O preço de alguma coisa, mano Manda no comentário Ou então, mano Dá uma curtida na minha página lá Onde tá rolando o sorteio Que lá, mano Lá é a fonte pra vocês me perguntarem as coisas E pra mim saber o que vocês querem saber, né Porque aí Tudo que vocês falarem eu vou pesquisando aqui Já vou na loja de skate Que muita gente já tá pedindo Pra mostrar roupa, shape, tudo Tudo de skate Vou mostrar pra vocês E é isso aí, mano Cada vez mais Dúvida, mais Fica da hora o canal Já volto A única coisa diferente que eu achei aqui é Você mesmo pode ser o caixa, tá ligado? Você passa suas coisas rapidão E não tem ninguém te enchendo o saco Precisa pegar fila Só precisa pegar fila quando tá lotado Vou mostrar aqui pra vocês, calma aí E fazer mapping Así que te escuta birão Você precisa pesquisar Fizão Embalse de página Aqui Isso parece que ele vai importar E me permitindo Se huevendo E você pode editando Desculpe Se você tiver coupons, pressa o Coupon button com o cartão e siga os instruções no PINPOD. Obrigado por comprar conosco! Vocês viram? Só botar o esquema lá e já era. Olha que noite agradável e deliciosa para dar uma caminhadinha aqui em Califórnia. A temperatura está uma delícia. E eu comprei um espaguete aqui. A única coisa que eu achei da hora para comprar no mercado. Caro para caramba, 7 dólares. Eu esqueci o cartão do mercado que dá desconto. Mas é a única coisa que tinha para comer e já era. Infelizmente eu tive que pagar isso. Caro para caramba, mas isso aqui dá para as duas pessoas fácil. E é isso, minha janta. Voltando para casa, vou esquentar. Micro-ondinha, né? Vou mandar para dentro. Eu quase morrendo aqui, porque está em construção a calçada. Os carros saem a milhão aqui, porque os caras são muito barbeiros. E eles ficam em choque, tá ligado? Vou desligar aqui, senão eu vou morrer. Vai calmer, vai calmer, corre! Moleque! Que susto que eu tomei, velho. Estava aqui moscando, né mano? Só viajando aqui, ó. Com o macarrãozinho na mão, de bolo. Aí daqui a pouco, mano, eu ouço um barulho, olho para trás. Tipo, bem longe assim, ó. Tinha um... Um japonês, né? Aí eu falei, nossa mano, surgiu do nada, né? Aí firmeza. Aí eu fiquei pensando. Nossa, parece que esse bagulho de filme de terror, né? Que o cara aparece do nada. Daqui a pouco, tipo, você olha para trás de novo, ele já está atrás de você, né? Aí firmeza, mano. Não deu outra. Ele estava correndo, tá ligado? Eu estava de boa. Daqui a pouco, ele passa num vulto do meu lado. Eu, mano... Mano... Espaguete quase voou. Moleque, que susto que eu tomei, tio. Nossa, que fita, mano. Foi engraçado. Tinha que ter filmado o susto, mano. Ai, caramba. Agora é só comer, moleque. E dormir, porque... É o que rende para hoje. Bom dia, galerinha. Moleque, estou feliz demais, mano. Comentei com vocês ontem no vídeo que... Que eu não ia conseguir ir no Street League, tá ligado? E, mano, esse pá vai ter um só aqui em Los Angeles, tá ligado? Tipo, era a chance única, tá ligado? E, mano... Ontem eu tentei resolver ir no site lá. Fui no site Street League e consegui comprar o ingresso, moleque. Eu não estou nem acreditando. Eu coloquei até no Instagram. E, mano, consegui comprar quatro ingressos. Porque tem que comprar quatro de uma vez. Não dá para comprar separado um só. Aí... Comprei quatro. Vou vender esses três para não sei quem. E, mano, só sei que eu vou, velho. Meu sonho realizado vai ser, velho. E é isso, mano. Vivendo na gringa. Vou filmar tudo, tudo certinho para vocês lá. No Street League. E é nóis. Realizando mais um sonho aqui na gringa, mano. E é isso. Tô indo agora lá encontrar com o pastor. Ajudar lá no tranco. E é nóis. E aí, rapa? Eu tava em casa, tá ligado? Aí, logo, mano, bateram na minha porta lá em casa. Logo as minhas fãs do canal, tá ligado? Uma vez de Nova York, mano. Vai vendo, ó. Ó como que é. A mina é de Nova York. Me acompanha e veio aqui dar um salve aqui, ó. Fala aí. Oi, gente. Qual que é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome do Damien? Damien. Damien. A Belle. A Belle. E é isso aí, mano. Vamos num lugarzinho aqui em Santa Mônica. É zoeira, viu? Eu conheço a Letícia porque é a... Minha fã. É minha fã também. É minha fã. Mas a mãe dela é a amiga da minha mãe. A gente se conheceu só por WhatsApp, Facebook e tal. Aí veio... Vem se conhecer aqui. Mó fita, né? E é isso aí, mano. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pra Sônia... Sônia Abraão. Tamo junto. O que é Sônia Abraão? Ô, que lugar é esse aqui? Da hora, hein? Mano, a mina veio... Leva nós aqui pro bagulho aqui, ó. Que a fila parece do Bom Prato da Matheo Bey, velho. Mó fila. Só macho no bagulho. Tá tirando, mano? Tô morrendo de fome e cheio de macho. Mano, só tem macho, mano. Sai fora. Vamos embora disso aqui, velho. Olha onde que as minas me trazem. Tá tirando. Não vou ficar aqui, não. Cheio de fome também. Mano, desistimos de vir aqui no lugar aqui, mano. Só tem macho. Sai fora. E, mano, nós estamos morrendo de fome e a menina quer conhecer o lugar aqui. Tá tirando. E a gente tá dando um rolezinho aqui porque a Letícia, ela mora em Nova York, né? Aí ela veio aqui pra conhecer a Califa. Vai ficar três dias, mano. Tá tirando, né? Dois dias. Dois dias e quer conhecer a Califórnia. Tá tirando, hein, mano? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Mano, a gente veio parar num bagulho de hambúrguer aqui, não sei o nome. Porque... Porque o Cauê não anda com ID. O Cauê não anda com ID. Ah, mano, eu vou andar com documento, aí eu perco, me lasco aí. E aí, tio, eu não podia entrar porque tinha que ter documento no bagulho lá no barzinho. Aí a gente veio comer um bagulho aqui. Vamos ver. Mano, depois de meia hora esperando, chegou os hamburgão aqui monstro. As meninas todas pedindo saladinha pra falar que é diet. Quer ver, pensa. Quer ver, pensa. A semana toda arregaça no lanche e agora quer ver teu louco. Ah, sai fora. Vou comer aqui e ela não salva. Ó a musiquinha, ó. Galera, foi isso o rolê. Finalizando mais um vídeo aí. Espero que vocês gostem. Continue firme aí, mano. Pô, agradeço de coração todo mundo que manda mensagem, que vê o vídeo. Eu recebo várias mensagens, tipo, no Facebook, o povo, assim, mano, tô assistindo o seu vídeo desde o começo, desde o primeiro até agora. E, mano, isso aí eu fico feliz pra caramba. E é isso, mano. Rumo aos 1.300 inscritos aí pra fazer o sorteio pra vocês. Curte, compartilha. Mano, compartilha com seus amigos do skate, quem quer viajar pra cá. Isso é muito importante pra mim. Tamo junto, mano. Vivendo na gringa. É nóis.